Oi, meus queridos araricos de Brasil e do mundo! Coisa linda, gente! Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Obrigado a todos que seguem a gente no Orquídeos de Brasil Ararinha Azul, nosso grupo no Facebook. Obrigado também a todos os seguidores aqui do canal, Claudinho Arte Ofício no YouTube. Continua curtindo, dando seu like, é isso que é mais importante. Muito, muito, muito obrigado a vocês por todo o carinho, viu, gente? Continua aqui com a gente, não esquece de curtir os vídeos. Beijo! Nossas dicas fazendo... Fazendo sucesso e o que importa? Então, gente, olha só. Eu vim trazer hoje pra vocês, olha quem tá aqui comigo. Espatoglote, explicata, que é essa orquídea terrestre linda. Fácil cultivo, tá vendo? Eu cultivo ela no vazinho pra quem não tem muito espaço, viu? Apartamento, não tem muito espaço. Ela ama iluminação, ama sol, regas. Só quando necessário, dá o banho e só volta a molhar quando a planta estiver seca. Não tem segredo! Todo mundo ama essa forma, né? Única, nossa. Tão simples e fácil. Mas olha só, eu não só trouxe ela, não. Eu trouxe também a unguiculata. O mesmo gênero, composto com mais de 40 tipos. Gênero botânico, pertencente à família das orquídeas. Com luxo aprendendo também, né? Olha só, a unguiculata. Que luxo! Meus amores, que linda. Ela tem um tom mais acentuado. E ela tem perfume! Queria que vocês estivessem aqui pra sentir o cheiro. A minha tá com cinco hastes. Olha, uma, duas, três. Um monte lá atrás. Quatro. Olha a outra ali, que linda. Então, ela tem a diferença. Está nas folhas. Ela é franzida. Lembra a sainha da vovó, plinçada ali. Ah! É igual! Olha! Que coisa linda! Ela remete ao passado. Então, gente, e a espatoglótis plicata, ela tem também a mesma plinça nas folhas. Porém, ela é mais comprida e mais fininha. Que luxo! Olha aqui. Pode ser cultivada direto no jardim, como eu cultivo. A minha, olha que luxo. Deixa eu mostrar pra vocês. Linda, né? Acontece da planta amarelar por conta do sol. Mas ela ama, ela é exigente. Ela gosta de sol. Se não tiver sol, ela morre. Não gosta de sombreamento total, não. Então, espatoglótis ungiculata é essa aqui embaixo. Olha que lindo! Um luxo, né? As folhas bem lindas. E espatoglótis plicata. Eu queria sempre mostrar a diferença das duas, do mesmo gênero. Mas tão diferente, né? Parecidas. Elas parecem primas. Tem uma semelhança muito grande. Pois é, meus amores. Espatoglótis, esse gênero maravilhoso. Pra regar, pode dar banho na mangueira. Ela é super decorativa. Você pode introduzir flores, plantas como eu. Uma vegetação boa. Ela dá esse equilíbrio. Fica maravilhoso. Super decorativa no jardim. Olha que luxo que fica. Ela no fundo com vermelho e amarelo. Meu amor, não tem pra ninguém. Lembrando que todas as plantas são minhas dentro do meu cultivo, que deu certo, que dá certo. E eu passo pra vocês sem problema nenhum. Aqui não tem egoísmo, viu, gente? O meu cultivo é o cultivo que mais se assemelha com o seu, porque é dentro do meu cultivo que está dentro do seu cultivo. É muito similar. É cultivo de casa, como eu sempre digo, de uma forma muito simples. Eu vou pegando. Não tem um vasinho decente pra colocar. Pega um depósito, uma margarina. Depósito de margarina ou de manteiga. E coloca. Ela se dá muito bem, né, gente? Não tem isso, não. As plantas são suas. A casa é sua. Você coloca o que você quiser. Viu? Uns dizem que não, porque tem que adubar. Nunca adubar essa planta, a não ser com o fedorentinho. Todas as minhas plantas são show... Olha aqui meu dendróbrio. Ah, mas é porque ele tem o espaço ideal. Não, meu amor. As pessoas se matam. Muita gente se mata de usar adubo. E certos tipos de adubo. E não floresce as minhas sempre. Todas essas são minhas. Já há muito tempo que eu venho cultivando, né? Venho reproduzindo, venho fazendo muitas mutas. Porque elas são muito boas de cultivo, né? A inflorescência dela é assim. Ela é fácil. Inclusive, essa já está com cápsula. Aí, quando a cápsula está madura, ela mesmo estoura. Cai na terra e germina várias mudinhas. Às vezes sim, às vezes não. Pois é, meu bem. Muito fácil. É uma terra normal. Areia. Olha, a minha está cheia de... Ah! Que coisa linda! A minha está com duas hastes florais aplicata. Espatoglotes. Ou espatoglotesplicata. Ou esparfoglotesplicata. Porque cada um tem uma pronúncia, né? Cada um pronuncia de um jeito. Espatoglotesungiculata. Que é essa aqui. Tem cheiro, perfume de uva. Maravilhoso. Fácil cultivo. Banho de mangueira. Muita iluminação. O sol. Pela manhã, o sol à tarde. Ou sol direto. Elas amam. Acontecer de queimar uma folha. Não se preocupa. Verificar se atrás da folha cria coxonilha, cria fungo, viu gente? Que acaba matando a planta. Às vezes a planta está doente e você tem que fiscalizar na planta. A minha está cheia. Olha que luxo. E olha que eu já mandei, viu? Dessa planta até para São Paulo. Para minha amiga Angelita. A dela está linda. Angelita, beijos! Beijo para você e para o seu marido, viu? Está linda, viu? Angelita, sua planta. Parabéns. Foi ela me comprou, mandei para ela. As folhas chegam destruídas, mas as batatas chegam vivíssimas. Olha que luxo. Tem a branca, tem as amarelas, tem as rosas mescladas. Eu tenho branca ali no outro lado, na outra ponta do meu espaço. Levando o sol. Eu coloco de forma estratégica. Banho de mangueira, gosto de chuva. Gosto de rega na mangueira. Gosto de sol, de sereno. Ela é da bagaceira. Ela é da bagaceira como a gente, mas a bicha cresce. Olha que linda a beleza das folhas. Olha o vegetal da planta. Olha aqui. Meu amor, aqui não tem... Aqui é sem miséria. Nem, 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 nem mais, nem mais, não. Aqui é muito simples o cultivo. É o que todo mundo quer. Ter sucesso. Aqui está um calor infernal. Maceió, mais de 40 graus. Meu Deus do céu. Vou derreter. Socorro! Pois é, meus amores. Fica com Deus. Fica aqui com as minhas dicas de Claudinho Artesão, viu? Beijo para todo mundo do Orquídea do Brasil, Ararinha Azul. Beijo para todos os seguidores. Beijo para todos os estados do Brasil. Não dá para dizer. Beijo para as crianças que estão seguindo a gente agora. Beijo para a Esté de Rio Largo. Linda, há quatro anos. Mandou áudio para mim, dizendo que assiste todos os vídeos. Ela dá risada igual e igual. Ah! E a Esté ria assim também. Muito bem. A gente é feliz, tem que rir mesmo, gente. Esse é o segredo. Rir, rir, rir até quando estourar. Rir para se estourar mesmo. Isso é importante. Isso faz parte do ciclo da vida. Então, beijo para o Brian do Rio de Janeiro. Beijo, Ararico. Lindo, maravilhoso. É o filho de um Ararica aqui. Beijo para o Lucas também, viu? Lucas do Rio de Janeiro. Beijo, um abraço para você. Beijo para o Joaquim de Fortaleza. Já gravei em nome de todo mundo. Para a Vovó Gino. Beijo, Vovó Gino. Beijo para todos os moderadores do grupo. Beijo para o Zé Vito. Beijo para o Ângelo Cacheiro. Beijo para o Luciano Magalhães. Beijo para todos. Beijo para vocês, Arquídeos de Brasília Ararinha Azul. Beijo para vocês de fora do país que curtem a gente. Viu Itália, a França. No outro dia eu não falei minha França. Eu disse, Cláudio, eu sou francês. Não parlez francês. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Espatoglotes plicata. Espatoglotes ungiculata. Olha o show. A diferença do mesmo gênero, dois tipos maravilhosos para vocês conhecerem. Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Dá lá a sua curtida, viu? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.